Nessa foto que ele tá com o trofão, e aí quando eu pergunto quem é ele, eu sou campeão, olha aí, a doença nem me pegou direito. E eu falei, se prende o Sérgio Manoel, os campeões também perdem, ele fosse mais luta primeiro. Essa parte eu acho muito interessante. O Sérgio sempre foi uma criança muito imperativa, né? Eu achei estranho ele tão quieto, eu falei, nossa, Sérgio Manoel, eu quero que você tenha nada. Quando chegou no seu hospital, o médico exame não falou, não, não é nada, viemos embora pra nossa casa. Ele começou a tremer muito, e um febrão. Aí resolvi dar um banho, né? Em seguida, a febre foi embora. Tomamos café da manhã, ele e meu esposo, e ele ficou aqui, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu liguei. E ela falou assim, ainda bem que você ligou, porque o Sérgio está tremendo muito, vomitando muito. E aí, quando nós chegamos no hospital, tinha alguém que estava iniciando o plantão, que era o técnico de enfermagem. Quando ele virou, ele viu que o Sérgio Manoel estava desmaiando. Eles pegaram o meu filho dos meus braços e correram. Em seguida, quando a médica colocou o soro no Sérgio Manoel, começou a nascer no rostinho, dando umas petecas, que são as manchinhas. E eu falei, não, não pode ser meningite. Eu falei, doutora, você é uma casa de isolamento. E quando chegamos no elevador, ele abriu os olhos e falou, mamãe, papai, socorro, eu não quero morrer. E ali eu entendi que algo muito estranho estava acontecendo, porque ele mesmo me deu o sinal. E eu pensei, não, filho, você não vai morrer. Eu falei, doutora, como meu filho está? Ela falou assim, ele está aqui conosco. Aí veio o psicólogo conversar com a gente. Pegou nas minhas mães e falou assim, não interessa qual seja a sua religião, busque por ela agora. Quando eu cheguei lá para ver o Sérgio Manoel, ele estava com 23 quilos a mais. E a médica falou assim, mãe, é isso mesmo, é meningite bacteriana. Aí eu falei para ela, deixa eu tocar nele, ele estava gelado. Completamente gelado, ele já estava entubado. Ele estava em coma já. E nesses 14 dias de internação, eu fiquei lá junto com o Sérgio Manoel. E eu fingi que estava dormindo para ouvir o que os médicos conversavam. E eu lembro que um dia, quando a médica me chamou para conversar no sofá, acho que foi uma conversa mais franca que eu tive com o médico até hoje, ela falou assim, ele tem 1% de chance de sobreviver. Eu falei, 1% ela é. E eu não acreditava naquilo, eu falava, não, meu filho, nós vamos para casa andando. Naquele plantão, todos nós chorávamos. Aí a noite chegou o cardiologista, tocou um pé dele e falou, mãe, os pés dele estão muito necrosados, ele está muito preto, não tem condições nenhuma. E a gente está vendo que a meningite, ela está subindo muito rapidamente. E se a gente conseguir eliminar, tirar os pés dele, ele vai conseguir sobreviver. E quando foi na troca de plantão, o cardiologista foi e falou assim, mãe, não vai mais precisar amputar as pernas do Sérgio Manoel, nem sequer os pés. Quando a médica falou para mim que provavelmente ia ficar com as sequelas, que não ia mais conseguir andar, né? Na verdade, essa meningite, ela ataca muito a visão. Eu lembro que ela falou assim, provavelmente, também não vai conseguir mais enxergar. E quando me atirou ele do coma, ele olhou para mim e falou, mamãe, todo mundo chorou. Eu falei para ele no ouvido, meu pequeno e grande homem, ele, é mesmo, mamãe, eu sou. O que aconteceu comigo? Eu falei, esquece, filho, você dormiu, acordou mais belo. Às vezes as pessoas pedem para eu contar a história, eu falo, ainda não estou preparada em alguns momentos, porque só quem passou, só quem viveu, só quem ouviu as pessoas falarem. E que é pessoas que entendem em mim e falam, ele não vai sobreviver, sabe o que eu senti. Mas eu acreditei, porque os gigantes, eles não morrem, eles vão para a história.